Informo ao plenário e agradeço o apoio de todos os senadores que, através das sessões remotas, reunimos por 55 vezes nesse período. E o Senado deliberou 129 proposições, dentre elas três propostas de emenda constitucional, quase 40 medidas provisórias e quase uma centena de projetos de lei, autorizações para empréstimos e outras matérias. No Congresso Nacional foram outras nove sessões e 38 matérias deliberadas, entre PLNs e vetos presidenciais.